Jesus Aai cabaca Aai cabaca Aai cabaca Olha só o meu filho O meu filho não se amam Se um filho não se amam Quando meus adiores Eu os dois Quando eu lhe me deixo Nena, onixini Waning que assoya giovineyo Itadashel Akekis nena me drado saiki linutki Nena, bata ya me cocagaris Bakushayadidi Akekis nena me drado saiki linutki Nena, bata ya me toca dikis Bakushayadidi Se que me lato, tá gempê, tá gempê, tá gempê Tossa galata, né Tossa galata, Tossa galata, Tossa galata, né Tossa galata, Tossa galata Aika vaka, taya vaka, mo gata vaka, né Vada, Aika vaka, taya vaka, mo gata vaka, né Vada, tá Asai kharo shink, joro imo tsi shink, tala eunni shink Tossa bolka kushiabakasa, Nhai Jesus, é a rabaxia nas Onere nani garçaro, onere caneri saeta-sa Mandogi aibawa, upavo de hene ola-sa Shino adonaneri oi sita-boine, o gaki o atiz Kulfeto kariya, o kankuxiak bagangaki do iz Shino adonaneri oi sita-boine, o gaki o atiz Kulfeto kariya, o kankuxiak bagangaki do iz Ziki blachu Tashempe, tashempe, tashempe Tosagalata, me dosagalata Tosagalata, me dosagalata Tosagalata, haikavaka, ntayabaka moge thabaka Achukimaniyasa, haikavaka, ntayabaka moge thabaka Nefata da-sa Asaikarishin, lagaytushin, shoroibotushin, talayunne shinkatosa walkon Samaraza Inisha Isus Isasene Isasene Amém. 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 Jesus, Jesus, Jesus Jesus, que seja, Jesus, que seja, Jesus, que seja Isso é mais que o diabo não é, ele está o que fará Tadê o abalhão e bitai o tena 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 A cor, a cor, a cor, a cor, a cor, a cor. Barca volando Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eh, eh, eh Ah, ah, ah E aí, ele é baixo Ah, ah, ah Eh, eh, eh Ah, ah, ah Tegas, hagas, tegas, hagas Ah, ah, ah Nena arabana, nena nerka ya dike Musera e gaiota do saitanio Vol pagidana Dorsae miaga dentada kao kasiage Tanara da sa chikotao vol pagidage Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tegas, hagas, hagas Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Esiga, tengas hagasu Ah, ah, ah Yas, yas Ayy Ah, ah, ah Churrabaşya namasya Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Iyasus azutai tagitonda jogi shotoo Iyasus azutai negitonda jogi shotoo Iyasus azutai negitonda jogi shotoo Ay, koki hota murunoy Nena bojena Dalla reka sidoki sangrai ahaya Morkyaw simana İşte uanto Merinukha Iyasus tige E a robo-xiana-masi 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 E a robo-xiana-masi